O nosso irmão Marcel Belveg, que é escritor, tem livros publicados, mais de 40 livros publicados na área de esoterismo, de filosofia, de simbologia, de mitologia, né? Ele é que vai conferir a palestra hoje. Com a palavra, o irmão Marcelo. Boa noite. Bom, a palestra que vocês escolheram para eu fazer primeiro é um dos rituais mais simples que tem e, ao mesmo tempo, é um dos mais úteis e ele é o primeiro ritual que você vai efetivamente aprender e praticar em qualquer ordem séria que você for entrar. Então, ele é chamado de Ritual Menor do Pentagrama. Então, esse nome, ele vem da Golden Dawn, mas ele já, esse ritual, ele já é feito pela Igreja Católica desde sempre e, antes, ele era feito pelos gregos, pelos egípcios, pelos babilônicos. Acho que desde que se começou a trabalhar com o espiritualismo, ele tem múltiplas formas de ser trabalhado. Esse que eu vou falar hoje, assim, explicar como é que ele funciona, é o tradicional que foi desenvolvido na Golden Dawn e, aí, depois, a partir desse, vocês provavelmente já devem ter visto na internet um milhão de variações. Então, você vai ter o ritual menor do pentagrama, a versão Ica, a versão Elemental, a versão da Alteó, a versão da Austro-Argento. Então, cada um fez pequenas modificações. E aí, a primeira pergunta que o pessoal costuma falar é, pô, mas qual que é o certo? A verdade é que o certo é aquele que funcionar na sua mente. Porque ele é um exercício magístico que ele vai permitir, para quem estiver executando, fazer uma limpeza astral do ambiente onde estiver. Então, por exemplo, você vai fazer um ritual, você vai fazer alguma prática e você vai estar cheio de miasma em volta, ou pensamento, você saiu de uma reunião. A gente costumava fazer muito antes de começar as reuniões maçônicas, porque, às vezes, tinha bate-boca, discussão e tal, então, alguém entrava e fazia o ritual para deixar o templo limpo para poder começar o que você for fazer. Então, o que ele faz é, basicamente, limpar o que tiver de sujeira astral em volta, e erguer barreiras nos quatro níveis, para que não seja atrapalhado o ritual. Ok? Então, antes de começar a fazer o ritual, você teria que treinar um exercício chamado exercício de visualização. O que é o exercício de visualização? É você treinar a sua imaginação para que ela fique um passo a mais do que simplesmente imaginar o objeto. Então, quando você faz o exercício de visualização, você está imaginando, por exemplo, um cubo de mármore na sua mão. Então, não é simplesmente imaginar. Quando você visualiza o cubo, você vai estar vendo ele aqui, ele não está, obviamente, no plano físico, mas você vai conseguir sentir o peso dele, a textura, as cores, se tiver alguma inscrição, a ranhura, você vai virar ele, ele vai refletir a luz. Então, para todos os efeitos e na tua memória, aquele cubo está lá. Por quê? Quando você começa a trabalhar esse tipo de exercício, você vai aprender a criar essa forma no plano astral. E aí, qualquer entidade mental ou astral que estiver próxima vai sofrer os efeitos do que você está imaginando. E do mesmo jeito que você pode criar um cubo e tal, em exercício mais avançado, você pode criar uma espada, um escudo, uma capa, uma proteção. Então, quando você ergue os pentagramas, quando você está fazendo a cruz e invocando, você literalmente está trazendo canais dessas energias para fazer essa limpeza para você. Tá ok? Então, no blog tem, provavelmente, se vocês vieram por causa do título da palestra, vocês já devem ter visto esse exercício no blog. Qualquer coisa a gente pode passar depois de uma folha, o pessoal dá o e-mail, eu mando os links com tudo, para vocês treinarem esse exercício, né? E eu vou fazer ele antes da gente começar o ritual menor mesmo. Então, eu queria que todo mundo sentasse com as pernas separadinhas. Colocasse a mão assim para frente, eu queria que vocês imaginassem, ou visualizassem, um cubo de mármore preto, mais ou menos 10 centímetros de lado. Então, eu quero que vocês pensam, sintam ele assim, aperta ele na mão, ele tem uma resistência, ele é duro, ele é pesado, ele tem as bordas quase afiadas, assim, de sentir a lateral dela. Então, você virar, ele tem aquela textura característica do mármore que é fria, assim, na mão, ao toque. Ele tem até o cheiro de mármore, você vai conseguir sentir melhor. Então, esse objeto, a partir de agora, ele está criado na mão de vocês, ele é um objeto que existe em planos mais sutis. Então, segura esse objeto, a gente vai criar um outro objeto. Eu quero que vocês imaginem uma esfera de gelo. Então, ela já vai ter uma outra diferença, ela tem outra temperatura, ela é úmida, você sente ela escorrer na mão, você pode, quando está virando, ela é escorregadia até. Então, você vai sentir a temperatura, você vai sentir a textura, você vai sentir aquela sensação de estar pegando até a diferença de temperatura dos dois. Ok? E para criar um terceiro objeto, eu quero que vocês imaginem uma pirâmide de vidro, transparente e avermelhada, com uma fonte de luz bem forte dentro. Então, essa fonte de luz, ela vai iluminar até a sala onde a gente está. Então, vocês conseguem até enxergar que, de repente, tudo ficou mais avermelhado. Quero que vocês passem essa textura diante dos outros objetos, então, sem ter a luz passando através do gelo, refletindo no mármore, brilhando, iluminando, fazendo reflexo, fazendo sombra em mim. Então, vocês vão pegar esses três objetos e vão deixar eles mais sutis e vão juntar eles numa bola de luz. Quando vocês amalgamarem isso, eu quero que vocês imaginem essa bola saindo da mão de vocês e começando a flutuar até ela juntar aqui em cima da minha cabeça. E essa bola, ela vai fragmentar e vai começar a girar cada vez mais rápido em volta da sala. E vocês vão vendo ela deixar fragmentos brilhantes em todo lugar. E ela vai girar mais rápido e mais espaçada até que todas as paredes fiquem com brilho. Com essa energia elemental que a gente acabou de invocar. Então, você olha em volta até a sala muda de aparência, né? Tudo fica mais claro, tudo fica mais limpo, tudo fica mais brilhante. Vamos começar a respirar, voltar para... Então, isso é o que a gente chama de visualização. Se você consegue sentir isso, esse é o primeiro passo, por exemplo, para você fazer um ataque ou uma defesa astral. Você imaginar um punhal astral, uma espada, ou um escudo, uma barreira, né? Você pode criar uma coroa, uma coroa de louros. Então, tem muitas ferramentas que aí, a partir desse exercício, depois, mais tarde, vocês vão poder fazer. Um desses exercícios é o próprio ritual menor do pentagrama. Então, como é que ele começa? Você vai estar num local onde você vai trabalhar. E a primeira parte de tudo é evocar o que a gente chama de cruz cabalista. Que é nada mais do que um pilar de energia. Então, você vai criar um polo positivo, um polo negativo. Um deles vai puxar essa energia para trabalhar. E o outro vai servir como um fio terra para descarregar qualquer tipo de energia que, por acaso, saia do controle ou que tente atrapalhar o teu trabalho. Então, como é que isso começa? Você vai respirar fundo. Então, pode voltar para o leste. Onde que é o leste daqui? Lá. Então, voltado para o leste. Você vai respirar fundo, vai tocar a fronte e vai vibrar as palavras enquanto você vai estar puxando essa energia. Então, a primeira coisa de tudo é você imaginar que está abrindo um portal de luz em cima de você. E você vai puxar essa luz para cima de onde você está. Então, você vai criar um polo que vai ser o centro do teu local de trabalho. E você vai puxar daqui e descarregar para baixo. Então, você vai formar literalmente o primeiro eixo vertical da cruz. Depois, você vai na respiração, abrir o primeiro braço da cruz, o segundo braço da cruz e vai sedimentar uma cruz luminosa na tua frente. Então, esse pico vai ficar na sala e vai ser uma espécie de bateria luminosa. Isso é engraçado porque a gente tem um monte de relatos que às vezes a pessoa faz só esse exercício. Bote mão de volta em volta, porque você está puxando uma luz e uma energia, né? E quem estiver próximo vai sentir essa energia e, eventualmente, vai ser atraído para ela. Então, não dá para você só fazer isso e depois, ah, vou fazer outra coisa. Quando você puxou a energia, você vai usar. Então, como é que é essa vibração? Existem as palavras tradicionais, né? Então, nós vamos falar Então, essas certas frases e os gestos, eles ajudam a canalizar e moldar essa energia. Só que você não vai simplesmente falar. Nós vamos vibrar. Porque você vai trabalhar, quando você estiver vibrando, esse chakra aqui. Então, como é que você sabe que você está vibrando um nome ao invés de estar falando um nome? É que uma coisa é você falar, por exemplo, Marcelo. Outra coisa vibrando, você vai falar assim. Marcelo. Você vai sentir aqui. Então, quando você está vibrando, você está puxando o som do mantra com a energia, com a luz. Para ativar essa primeira parte. Está ok? Vou mostrar como é que vai fazer. Então, você vai com os dedos assim, puxar e tocar a fronte. Então, você vai estar ligando esse chakra coronário à puxada de luz. Aí você vai falar Atar. Vai respirar e trazer para baixo, fazendo uma figa, descarregar para a terra. E imaginar que essa luz está enterrando até o centro da terra. Então, você vai para a primeira parte e seria assim, né? Enquanto isso, você vai sentir esse pilar. Está ok? Depois, quando você terminou de fazer isso aqui, vai puxar respirando, né? E vai abrir para o lado direito. Aí você vai falar Quando você fizer essa parte, você vai imaginar a cruz abrindo. E aí ela vai cruzar. E nesse momento, ela vai formar literalmente uma encruzilhada astral. E um ponto de foco, de energia para trabalhar. Quando você terminou de montar, você vai falar assim. Fecha essa energia no centro, no chakra cardíaco. E termina, né? Amém. Aí pronto, você fala, beleza. Eu já estou com uma energia, está puxada, está caiada. E agora? Então, a partir daqui, você já criou todo o teu polo de trabalho. Então, ele vai servir para quê? Para qualquer coisa que você precisar de ajuda, está canalizado. E qualquer problema que tiver, está pronto para descarregar. Ok? Aí, com essa energia, a gente vai proteger a área em volta de onde a gente está. Então, como é que a gente vai fazer isso? Traçando um pentagrama azulado em fogo. Vocês vão imaginar que vocês estão visualizando e traçando na parede, ou no círculo em volta, literalmente um pentagrama de banimento. Você tem vários tipos de pentagrama, começa por vários jeitos e tal, mas o que a gente costuma utilizar mesmo é o de banimento da terra. Começa daqui para cima. Então, vocês vão começar daqui. E, inspira, né? Enquanto puxa, expira enquanto desce. Inspira. Segura. Um traço reto. E depois termina de expirar. E fechou. Enquanto isso, é importantíssimo que vocês literalmente projetem essa energia na parede. Então, ela fica. Eu fiquei muitos anos fazendo esse teste, eu não sabia se funcionava assim, não funcionava. Eu falava, pô, mas tá certo isso, eu tô fazendo micagem aqui. E eu fazia duas vezes por dia no escritório. Pá, pá, pá. Aí um dia eu tive um amigo que era médium, foi me visitar lá no escritório, e ele falou assim, meu, você pintou umas estrelinhas na parede? Eu falei assim, pô, tem alguma coisa aí mesmo. Então, você literalmente acaba marcando isso. E de tanto fazer, por exemplo, seu quarto, ou num templo, alguma coisa, literalmente isso fica nas paredes. E aí como é que funciona pra quem tá de fora? Um egum, um kiumba, alguma elemental, alguma coisa energética aqui, venha, ele vai ver o quê? Uma barreira na parede. E essa força de fora não consegue entrar de jeito nenhum. Então, como você já limpou daqui e vai expelindo agora, você, no final das contas, acaba ficando com a área limpa pra fazer o que você precisa fazer, né? Uma consagração, ritual, uma cerimônia, até às vezes você tá tendo muito pesadelo. Então, ele tem tanto uso que... Por isso que ele é o básico, né? Então, ok, você fez essa exploração, e aí você vai evocar, primeiro pro leste, o ar. Então, você vai chamar um dos nomes de Deus pra canalizar essa força, né? Então, o primeiro vai ser o Iod-Ré, Val-Ré. Quando você terminar de fazer essa evocação, você vai, sem perder a concentração, continuar fazendo o círculo no sentido horário. A hora que você parar... Começa no leste, né? Vai pro sul. Você vai fazer outro traço de novo, é a mesma coisa, né? O mesmo exercício. Desce, respirando, inspira, segura, respira. Ok? E aí você vai evocar o nome de Deus voltado pro sul. Adonai. A mesma coisa, vai continuar o traçado e vai fazer um outro pentagrama pro oeste. Aí você vai evocar o nome de Deus voltado pro oeste. É, ré e é. Depois, finalmente, termina o traçado, faz o norte e vai evocar a glá. E terminar de fechar. Quando você fizer isso aqui, você já vai ter lacrado toda a parte ao teu redor. Mas o que é importante você mencionar? Por que tem esses nomes? Como é que isso funciona? É que, como você vai estudando, cada um desses nomes de Deus está associado a um elemento. E a gente sabe que você tem os quatro corpos de trabalho. Então vai ter o físico, mental, emocional e espiritual. E cada um desses pentagramas que você vai fixando, ele ergue uma barreira nesse sentido. Mas aí você pode pensar assim, mas quem que vai vir proteger? Quem é que está erguendo essa força? É o próprio mago. Então se você fizer um RMP nas coxas, não vai dar resultado nenhum. Porque você vai ter que literalmente projetar essa energia e solidificar ela nos quatro campos. Mas uma vez que você faça, ela vira uma cerca de concreto. Nessa altura do exercício, você já está em um estado quase alterado de consciência. E a hora que você terminou de fechar, você vai chamar ainda os guardiões, os anjos. Então você vai voltar para a sua frente, no leste. E você vai falar assim, a minha frente, Rafael. E nesse momento você vai visualizar o melhor que você puder, a figura do anjo com as asas gigantes, a espada. E o melhor que você conseguir, focalizar essa entidade angelical. Aí você vai falar assim, as minhas costas, Gabriel. E você vai imaginar outro anjo parrudão, do lado de lá, segurando a pronta. Aí você vai falar, a minha direita, Micael. E vai trazer um outro anjo mais parrudo de todos, para segurar o lado de cá. E a minha esquerda, Uriel. Alguns não há Uriel, mas é o Uriel. E o outro anjo mais parrudão de todos. Aí nesse momento você já está com eles. Mas não é assim, eu acho que tem. Você tem que ter certeza absoluta que eles estão lá. Literalmente, se tem médium perto, eles já vão falar, opa, tem algum negócio aqui. É algum ser elemental. Aí você pensa assim, pô, mas só vale para anjo, e se eu for umbandista, e se eu for Mica, eu posso fazer, evocar outras forças? Só pode, tanto é que existem várias outras vertentes. Por exemplo, se você for trabalhar na Umbanda, você pode pegar o elemento do fogo, escolher um orixá que trabalhe nisso. E aí você chama ele. Então depois eu vou, quando eu terminar o tradicional, eu mostro como é que é o Umbandista. Aí você já fechou, já selou, já chamou os anjos. Aí você vai fazer a cruz de novo, para fechar. Primeiro você vai olhar para cima e falar assim, ao meu redor flamejam os pentagramas. Acima de mim um hexagrama flamejante ou dourado, depende da tradução. E aí você vai ver em cima um hexagrama fechando em cima e embaixo. Ou seja, literalmente você criou uma caixa de energia à prova de qualquer interferência. E aí, para finalizar, você vai fazer a cruz novamente. Então aqui é um procedimento simples. Eu vou fazer para vocês verem como é que funciona. Aí ela tem um monte de médium aí, eu não tenho que fazer direitinho. Senão eles vão olhar e falar assim, isso aí está só enrolando a gente. Mas é assim, o difícil mesmo é você pegar a manhã. Vibrar é o mais complicado. Porque o resto é receita de bolo. Na internet tem um bilhão de tipos diferentes. O segredo mesmo por trás desse quintual é você conseguir fazer essa evocação direitinho. Fazer a... Não vou falar em postação, mas seria a geração desses campos energéticos. Tá ok? Dúvidas até agora? Vou fechar. Oi? Pode fazer uma pergunta. As pessoas vão me perguntar, mas a gente não vai fazer outra coisa. Pode, pode. Um vai estar fazendo e o outro vai estar só visualizando junto. Então na verdade vai ser sobreposto. Na verdade você pode fazer até em grupo. Se você tiver três, quatro pessoas, você consegue fazer. Alguém vai vocalizar. E todos os outros vão fazer mentalmente e sobrepõe. Com o tempo você já vai começar a enxergar onde está o quintual, onde é que está o ponto de força e tudo. E aí vai ficando cada vez mais forte. É só questão de prática mesmo. Sigilo pessoal pode ser colocado? Pode, sigilo pessoal, sigilo de egrégora. Você pode chamar até a proteção da egrégora quando estiver fazendo a cruz. Com aquela imagem no meio. A hora que você chamar os anjos, se tiver qualquer coisa, eles vão precisar. Automaticamente é expulso. Se você fizer direitinho, quando você chama os anjos, não sobra nada lá dentro. Se não tiver autorização para estar ali dentro, se não tiver na egrégora, se não tiver trabalhando, eles são chibatados para fora mesmo. Tá ok? Vamos fazer um teste para ver como é que fica. Só espaco, uma colocação. Tá tranquilo? Tudo certo. Esse é ele que me ensinou a fazer. Eu tô quer dúvida? Eu tô quer dúvida. 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 Então funciona, a prova viva é que você, mesmo parado, ajoelhado, o cara com uma arma na sua cabeça, se você fizer direitinho, ele muda a vibração e entra na sua vibração. Então se você souber mesmo conduzir isso daí, é muito forte mesmo. Até para você fazer uma conversa, bater papo, entrar num acordo depois, pode ser feito para ajudar. Então aí nesse caso que eu faria para uma reunião, eu faria e para finalizar, isso tem um final assim, para fechar o palco? Não, ele vai ficar enquanto você conseguir manter a função. E aí cabe a você, por exemplo, você vai fazer a reunião e você conduz, durante a reunião, durante o evento, eu estou conversando com vocês, mas eu estou mantendo todas essas formas. Tem gente que não consegue, então é legal assim, às vezes você pode acender um incenso ou uma vela, por quê? Porque aí você vai, vamos supor, esquecer que tem um negócio. Mas quando você passar o olho e você vê a vela, seu cérebro volta e fala, puta, tem uns pentagramas aqui. E aí você vai, o segredo é você não deixar de visualizar tudo. Então até o final da palestra, até a gente lutar, até qualquer coisa, os pentagramas vão estar aqui. Por quê? Porque sim, eu coloquei. Mas vocês têm que treinar essa parte mental. Por isso que é importante fazer a visualização dessa parte. Marcelo, eu vi um texto no site, falando que existem rituais específicos para determinada energia que você quer banir. Aí você estava lá, falava que um visual do menor pentagrama, para determinada energia, a televisão da safira, alguma outra. Lá dizia que tem até rituais para banir todo tipo de energia, inclusive energia sefirótica do ambiente. É possível banir tanto assim? Sim, mas aí você vai ver, esses são mais avançados. Então quando você terminar esse RMP, você vai ficar já no estado alterado da última consciência. O próximo a fazer seria o menor do hexagrama. Que aí ele vai ser mais complexo, envolve mais posturas. Mas por que servem essas posturas? O nosso cérebro, ele começa a trabalhar em bolhas de consciência. Por exemplo, vocês estão assistindo a palestra, mas alguns já estão com uma bolha falando Puta, será que vai ter filme no Telecínica hoje? Que horas, senão eu estou com fome, babá. E essas coisas começam a atrapalhar. Quando você faz um monte dentro da ritualística, você está tirando essas interferências. Então depois que você faz um RMP, teu cérebro está inteirinho focado para fazer aquela atuação. E aí você ainda está mentalizando essas formas, os gestos, tal, tudo. Você ainda está trazendo mais ainda para um estado alterado de consciência. Isso é equivalente aqui, por exemplo, na Umbanda que tem o batuque. E aí você está cantando, entendeu? É muito diferente, por exemplo, você está num centro cardecista e está todo mundo parado assim. Aí está um pensando na conta de luz. Na Umbanda não tem isso. O som, o ritmo, o incenso e a dança é para limpar a mente consciente. Então o cara está aqui, está batendo lá para algum, está todo mundo na mesma batida, está todo mundo na mesma vibração. Então você carrega isso. Então quando você vai fazer outros rituais, cada um específico. Então você vai fazer lá o Star Safira, de um jeito você vai ter as composições certas e tal. Porque a tua mente já vai estar acostumada com o ritual e fazer aquele determinado tipo de vibração. Mais uma pergunta também. Existe alguma restrição física, um local que não é bom fazer? Ou mesmo mental, psicologicamente, você não sabe. Existe? Não, não é energia de banheiro. Só energia de banheiro. Banheiro? Está tacado. É, só energia de banheiro. É. Que é essa? O LMP, ele limpa energia as cliques, energia as boas também? É, para limpar tudo. Dá uma zerada. Vai dar uma zerada e vai ficar tudo em sintonia com o trabalho que você vai fazer. Então já está na sua mente o que você vai querer antes. Aí ele é tímido. Vai lá tudo, limpa tudo e deixa tudo pintinho. Uma arrumação. Eu gosto de fazer ele, por exemplo, você vai estar na sua casa, você faz primeiro uma faxina, depois prepara a lazer, faz com água, depois faz o incenso e por fim faz a RMP. No caso ali do rapaz, com uma árvore apontada na sua cabeça. Qual a velocidade de fazer isso? Eu não sei, ele é bom pra caramba. É prática. É prática. Chega uma hora que você já está com tanta prática que só de você mentalizar você já... Sobe tudo no automático. Porque isso que eu estou fazendo, eu tenho um tempo delta T que é físico. Mas no astral, a hora que você começou a projetar, já está tudo montado. O tempo é diferente. Então com a prática, por isso que tem prática, chega uma hora que você só de bater o pé ou fazer um gesto, você já arma tudo. Mas é questão de anos aí. Prática. Ok. Beleza? A gente vai comer e bater papo. Ele é uma versão que você pode fazer para também moldar o tempo astral, tirar algum problema. Porque o tempo astral vai ser o quê? Um reflexo da sua mente construída com símbolos. Então normalmente é assim, você cria o tempo astral que vai ser uma casinha, alguma coisinha. Aí você, sei lá, é iniciado na maçonaria. Aí um belo dia você chega no tempo astral e tem um templo maçônico lá. Aí você vai ser iniciado na morca. Aí você vai chegar lá e vai ter um templo na morca. Então conforme você vai trabalhando, seu consciente, seu subconsciente vai criando formas maiores. Então vai ter um castelo, um pomara e tal. Conforme você vai estudando Kabbalah, vai aparecendo símbolos. E aí você usa isso para também perceber igual o sonho. Quando acontece alguma coisa ruim ou estranha, reflete no seu tempo. E você fazendo ele lá, você vai trazer e dar uma limpada na energia mental ou astral. Quem é atacado do território lá atrás? Faz isso limpo. Aí você vai... E aí você deixa as barreiras em volta. É, são de bom. Ok. Eu acho que é isso. Fonte. Eu queria pedir a palavra novamente, Marcelo.